Esse vídeo é pra você que ama ter uma casa limpa e organizada, porém, não quer passar 24 horas limpando e organizando a mesma. Isso é totalmente válido, então eu separei aqui 6 tarefas domésticas que eu excluí da minha vida pra ganhar mais tempo. Pra ganhar mais tempo pra mim, pra minha família, pra fazer aquilo que eu realmente gosto e quero. E eu devo ressaltar que esse é o vídeo da parte 2, tem a parte 1 aqui no canal que vocês amaram, por sinal, e por isso eu decidi trazer a parte 2, né, pra gente continuar trocando experiências, trocando dicas, até porque eu aprendo muito com vocês. Então, chega de enrolação e vamos pra primeira tarefa doméstica que eu excluí da minha vida, que foi não fazer mercado toda semana, ou até mais de uma vez na semana. Teve uma época em que eu e o Davi, a gente ia umas duas vezes na semana no mercado. E aí, o que acontecia? Acontecia que nós acabávamos gastando mais do que o necessário. gastando mais do que a gente precisava. Por muitas vezes, gastando aquilo que não estava no nosso plano alimentar, né, naquilo que a gente tinha imaginado de comer durante um mês. E a raiz de tudo isso, pelo menos pra nós, era a falta de organização. Nós éramos desorganizados com aquilo que a gente precisava comprar. E aí, a gente ficava meio perdido. Toda vez que a gente ia, acabava comprando aquilo que a gente não precisava. E finalmente, depois de vários anos, a gente aprendeu na prática que é necessário a gente fazer lista de compras e principalmente não ir toda semana no mercado. Essa é a nossa realidade, é aquilo que dá certo pra nós. A gente faz a nossa compra mensal no mercado, que é aquilo que a gente vai precisar durante o mês, o basicão. E se a gente precisar de algo a mais, a gente vai mais uma vez no mercado. Mas assim, mais de duas vezes por mês, é raro, é muito difícil. E isso, gente, é tentativa e erro. A gente vai aprendendo com o tempo. Pra nós, fez muito mais sentido. Além da gente economizar dinheiro, a gente economiza tempo também. Porque se locomover até o mercado, trazer as compras de volta pra casa, desembalar, guardar, etc. É um tempo perdido. Então, a gente economiza dinheiro e tempo. E a segunda tarefa doméstica que eu tirei da minha vida pra ganhar mais tempo, na realidade, pode parecer um pouco confuso pras pessoas. Mas eu não amonto mais roupas na hora de guardar. E isso quer dizer que, logo após que eu tiro do varal todas as roupas, né, eu já faço um monte e levo ali pro mezanino. Normalmente, em dias de lavar roupa, e eu vou falar mais sobre roupas daqui a pouquinho, eu bato várias maquinadas de roupa. Então, às vezes tem duas, três, até quatro lavagens de máquina no dia. Então, eu dobro tudo certinho, coloco nesses montes e subo no mezanino, que é o nosso quarto ali em cima. E aí, no fim do dia, quando eu tomo banho e subo lá pro mezanino, eu já automaticamente, já guardo nas nossas caixas, né? Já até fiz um vídeo sobre o meu desapego, que eu desapeguei da metade do meu guarda-roupa, pra gente se mudar aqui pra cabana. Então, vale a pena assistir. Vou colocar aqui no card pra você assistir, caso não tenha assistido. E aí, eu já coloco, né, tanto as minhas roupas, como as roupas do Davi nas caixas. E isso parece que não, mas economiza muito tempo da nossa vida do que amontoar roupa. Eu até comentei em algum outro vídeo do canal, que quando eu era adolescente, eu tinha uma cadeira no meu quarto. E aí, virava um monte Everest de roupas. Roupas usadas, roupas não usadas. E quando eu decidia, na minha cabeça, que eu ia guardar, primeiro que tinha muita roupa pra ser guardada, então não era um processo fácil. E segundo que, por muitas vezes, as roupas, elas como estavam jogadas lá na cadeira, eu tinha que dobrar novamente. E às vezes elas ficavam amassadas. Se a roupa suja tivesse no meio da roupa limpa, eu tinha que levar pra lavar. Enfim, é um trampo, gente. É um trabalho que não precisa. Eu acho que o grande segredo da organização é a gente automatizar as coisas, sabe? Fazendo automático, nem pensar. Sabe aquilo que a gente fala sobre exercício físico, né? E muitas pessoas não gostam de fazer o exercício físico. Às vezes é difícil, é doloroso. A gente tem que parar o que tá fazendo pra ir lá e fazer um exercício físico. É só não pensar muito. É simplesmente ir, sem pensar. Assim como as tarefas domésticas. Faz aquele pouquinho no dia, que aí você não vai precisar ter um monte de Everest de roupas pra lidar no dia seguinte. E a terceira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que eu não faço mais comida só para um dia. Eu e o Davi, a gente tá assim na ansiedade da gente adquirir o nosso forno, né? Pra gente conseguir esquentar as nossas marmitas. A gente quer fazer esse processo de marmitas durante o dia. Porém, a gente ainda não faz. E aí, o que que eu faço sem o forno? Eu faço comida pra pelo menos dois dias. E aí, eu faço uma panelada de arroz com lentilha. Da primeira vez que eu vou cozinhar o arroz, eu não deixo ele tão molinho. Essa é uma dica extra que eu gostaria de passar pra vocês. Eu normalmente deixo, pela primeira vez, o arroz e a lentilha um pouco mais al dente. Sabe? Pra quê? Pra que na segunda ou talvez terceira vez que a gente for esquentar o arroz, ele não fica aquela papa. Assim como proteína, né? Alguma carne, algum frango. Eu sempre agora tô fazendo a mais. Isso facilita num tanto. Principalmente naqueles dias corridos, sabe? Que a gente tem um monte de coisa pra fazer. Às vezes acontece algum imprevisto. A gente tem que sair de casa. Enfim, acontece muita coisa na nossa vida, né? Então, ter uma panela ali pronta de comida, que é só você esquentar e comer, facilita demais. E a quarta tarefa doméstica, que eu não faço mais e eu ganhei muito mais tempo, eu tenho certeza disso, foi não fazer mais faxina em casa. E assim como eu falei sobre o Monte Everest de roupas, isso funciona também em outras atividades aqui de casa. Antes eu era, assim, aquela pessoa que separava um dia todinho, todo o meu dia era para a casa. E isso, sim, a casa ficava limpa em um dia e até talvez no outro também. Mas depois de dois dias a casa, ela já tava, assim, pedindo socorro. E aí o que eu faço hoje em dia? Eu distribuo as minhas tarefas. Eu percebo que as mesas estão sujas, eu não vou esperar na sexta-feira pra fazer a faxina e limpar elas. Não, eu tiro 5, 10 minutos do meu dia hoje e eu limpo elas. Ah, eu tô percebendo que as janelas, elas precisam ser limpas. Eu vou tirar 20, 30 minutos do meu dia hoje e já vou resolver isso. Quando a gente morava na nossa casa da cidade, era muito mais difícil, porque ela era muito grande. Então, como aqui é menor, é claro que isso também influencia. Mas essa é a dica que eu posso dar pra você. Tenta distribuir as tarefas domésticas durante os dias da sua semana, sabe? Até já compartilhei com vocês o cronograma de limpeza em outros vídeos aqui do canal. Cronograma de limpeza super básico, super simples, mas que eu já vi que vocês gostaram bastante. Então, é gratuito esse cronograma de limpeza. Eu vou deixar o link aqui pra vocês na descrição do vídeo, tá bom? Então, caso alguém se interessar, se você é novo ou nova por aqui, você pode baixar esse cronograma de limpeza que pode te ajudar a distribuir mais essas tarefas, sabe? Eu tenho certeza que vai te aliviar muito. E a quinta tarefa doméstica que eu falei pra vocês, que eu ia falar mais pra frente, era sobre as roupas, né? Então, eu não lavo mais roupa todo dia. E isso, talvez pra você, seja algo normal. Você nunca lavou roupa todo dia. Mas eu, gente, eu vou assim, falar bem da real pra vocês. Eu tinha agonia de ver roupas no cesto. Eu tinha esse problema. E aí, acabava que eu juntava um pouquinho de roupa e lavava aquele montinho de roupa todos os dias. Roupa escura, roupa clara, roupa de cama. E hoje eu faço o contrário. Eu espero encher um pouco o cesto. Eu não vou ficar amontoando também roupa pra lavar. Não, não é isso que eu quero dizer. Mas aí, eu faço esse dia da maquinada. Dá super certo. Porque enquanto a máquina tá ali, trabalhando pra mim, eu tô fazendo outra coisa. Eu tô trabalhando aqui no YouTube, eu tô fazendo comida, eu tô limpando a casa, enfim. E a sexta e última coisa que mudou a minha vida e que fez, sim, eu ganhar mais tempo, quando eu fui fazer esse roteiro de vídeo, eu fiquei pensando. É não ter tantas decorações em casa. E isso não é propriamente uma tarefa doméstica, né? Mas vocês vão entender. Praticamente todas as decorações que eu tenho aqui na cabana, elas são, de alguma forma, úteis. Por exemplo, eu tenho uns passarinhos ali do lado da janela que todo mundo ama. Eles são uns passarinhos de ferro, assim. E eu aproveito pra colocar já um guardanapo, um pano de mão. Que sempre que eu preciso, ele já tá ali pra mim. Então, é um objeto decorativo, mas ele não tá ali só pra decorar. Ele tá ali pra me ser útil. Eu venho aprendendo isso já tem algum tempo. Ter coisas que são bonitas, são decorativas, que faz sentido pra mim, sabe? Que eu gosto de ver visualmente, mas que elas não são simplesmente decorativas. Elas têm uma utilidade pra mim. Se eu puder te dar mais uma dica, é justamente isso, sabe? Usa mesmo o minimalismo ao seu favor. A ferramenta que é o minimalismo, mesmo que você não seja. Não tem importância nenhuma. O que importa é você usar essa ferramenta pra você avaliar o que você tem. Se tem coisa entulhada na sua casa. Se tem coisa parada. Se tem coisa amontoada. Porque tudo isso, na hora da faxina, da distribuição de tarefas, você vai ter que limpar e organizar. Então, é mais trabalho e mais tempo perdido. Então, faça ao contrário, sabe? Dá um limpa na sua casa, que vai fazer muita diferença. E se você gostou desse vídeo, por favor, compartilha com aquela pessoa que você sabe que vai gostar também dessas dicas. E vai fazer diferença pra gente ter mais tempo. Mais tempo pra nós, pra nossa família, pros nossos amigos. Pra gente fazer aquilo que a gente tem vontade, sabe? Passear pela cidade, fazer um momento ali de autocuidado, de hidratação no cabelo. Enfim, eu espero genuinamente que eu tenha te ajudado nesse vídeo. Com carinho, Clara.